A tarde desta quinta-feira, 17 de setembro, foi de dança contemporânea na Praça Doutora Crisio Alvarenga, em Itabira. Com a mostra Dança que Alimenta Minha Alma, evento do Fórum Cultural da Juventude. No meio de para.com, foi apresentação interativa com o público no centro da cidade. A diretora do grupo, Violeta Pena, falou do trabalho desenvolvido e da apresentação no Fórum Cultural da Juventude. No meio de para.com é um trabalho de pesquisa em dança, onde essa pesquisa consiste em pensar sobre o universo jovem no mundo contemporâneo. Então, a partir de algumas oficinas que a gente fez com jovens entre 15 e 21 anos, a gente foi percebendo elementos desse universo, do cotidiano, do dia a dia dos jovens. E a partir daí, a gente construiu um espetáculo de dança direcionado para esse público. É como se fosse uma coreografia experimental? Sim, é uma coreografia, são várias danças diferentes, é movimento de corpo, é cena, é texto. Às vezes as pessoas perguntam se é teatro, se é dança, que tipo de dança é. Porque, na verdade, como a gente tenta trazer um pouco desse universo da dança para o espetáculo, a gente mistura várias juventudes com vários desejos, com questões típicas desse período e desse tempo de vida. É de propósito o local da apresentação, onde tem as pessoas passando e, obviamente, vai ter uma interação maior com vocês? Sim, o espetáculo não é um espetáculo para estar num palco, mas a ideia é exatamente... No meio de Paracom significa isso, assim, no meio de jovens, para jovens, com jovens e de jovens. Então, a ideia do espetáculo é que seja uma intervenção no espaço, uma intervenção com as pessoas e com as pessoas jovens e com o público jovem que está presente naquele momento, naquele espaço. Fala para a gente um pouquinho da companhia de vocês, veio de Belo Horizonte, quantos integrantes, qual que é o propósito total, a proposta total do trabalho de vocês? É um grupo de Belo Horizonte, nós somos, na verdade, quatro artistas independentes, que sou eu, o Alisson Kulu, a Joana Vanner e o Johnny. E esses quatro artistas independentes se juntaram interessados em entender um pouco desse espetáculo e de construir um espetáculo para jovens. Então, somos artistas independentes de Belo Horizonte que se uniram em prol dessa coreografia, dessa dança. E vão integrar brilhantemente o Fórum da Juventude, hein, Tabira? Com certeza. E aí, assim, o Fórum Cultural da Juventude tem tudo a ver com essa proposta, né? Então, é um prazer para a gente estar aqui presente, a gente quis muito vir e a gente ficou muito feliz de poder participar do Fórum Cultural da Juventude com esse espetáculo. Eu acho que é tudo o que a gente quer mesmo, assim, ver a juventude presente, a juventude atuante e espetáculos e dança e arte para esse público. E aí, assim, o Fórum Cultural da Juventude com esse espetáculo.